A Tati ajeita a vitrine com promoções. Está animada para a reabertura da loja nesta terça-feira. Está tudo pronto, esperando para vender, arrasando as vendas. A gerente da loja explica que foram colocados muitos produtos em promoção para atrair o cliente, que agora está com o poder de compra reduzido e que ele terá muita segurança para comprar. Vamos estar medindo a temperatura do cliente para entrar na loja. Temos o álcool em gel, o álcool 70. Na saída também tem álcool na saída. Antes da pandemia, até 40 clientes eram atendidos aqui de uma única só vez. Agora, na reabertura, esse número caiu para 7 e os espaços também foram ampliados. Menos expositores, tudo para os clientes circularem com mais facilidade. E se mesmo assim o número for maior do que o permitido, quem chegar por último recebe uma fichinha dessa para esperar para depois entrar e fazer suas compras. Esses cuidados estão sendo feitos ao máximo, tudo para evitar que o comércio precise fechar outra vez. Acho que a gente tomando as medidas de segurança certinha, não cabe a fechar não. Eu creio que não fecha. Além do que já tinha autorização para abrir, Agora podem também, obedecendo as normas sanitárias, eventos esportivos sem público, academias, bares e restaurantes com 50% da capacidade, comércio em geral, inclusive a região da 44, atividades religiosas presenciais. Seguem proibidos. Visitas a pacientes internados com Covid-19, a presídios e centros de detenção para menores, eventos presenciais de qualquer natureza, atividades em clubes recreativos e parques aquáticos, aulas presenciais, boates, salões de festas e jogos, cinemas, teatros e casas de espetáculos. Podem reabrir a partir do dia 21 de julho, feiras especiais, mercado popular, mercado aberto da Avenida Paranaíba. Pedro é personal e está com tudo pronto para voltar ao trabalho na academia. Claro, sem aulas coletivas. Manter o distanciamento, trazer a sua própria toalhinha agora, trazer a própria água dentro da garrafinha, você não pode utilizar mais os bebedouros da academia, os vestiares vão estar fechados. Essa churrascaria passou por uma sanitização completa para receber os clientes. Os funcionários estão sendo reconvocados. Nós somos 60 funcionários que temos na casa, 60 famílias. Estamos muito desanimados para poder receber todos os nossos clientes. No setor Bueno, esse shopping também foi desinfectado. Todos da cidade podem reabrir do meio-dia às 8 da noite. E a área de alimentação volta a funcionar com 50% da capacidade. Estamos muito preocupados porque sabemos que não podemos aumentar a contaminação. Então, eu tenho certeza que todo comerciante, todas as academias, bares, restaurantes, hotéis, estarão emburridos de ter todos os procedimentos necessários para que não aumente a contaminação dentro dos nossos comércios. A nossa palavra de ordem agora para os nossos associados, seja ele da indústria, do comércio ou do serviço, é que nós tenhamos uma execução de todos os protocolos, o cumprimento e principalmente a disciplina. A fiscalização será intensificada. E quem não seguir o decreto, o Tado. No caso dos bares e restaurantes, o valor pode chegar a quase 5 mil reais. Nós contamos com tecnologia, com as denúncias pelo aplicativo que são georreferenciadas. Isso significa que a gente consegue fazer operações direcionadas. Tanto o governador quanto o prefeito foram claros em dizer que a maior flexibilização é para reaquecer a economia. Mas ela não se sustentará se casos de coronavírus forem além do que os hospitais suportam. Um convênio entre o governo e a Fiocruz vai ampliar a capacidade de testes. Iniciando em 78 municípios ali a testagem de milhares de pessoas, com acordo com a Fiocruz, para termos os resultados em 48 horas e aí sim monitorando essas pessoas na sua própria casa ou onde eles trabalham. Nós não teremos dificuldade em modificar itens desse decreto caso a aplicação do mesmo possa nos mostrar que tenha cometido excessos ou que tenha ocorrido falhas.